Autoriza Andrés Matonte Lá do direito, Rafinha É Caimotinho, levou pra pé na boca E calcanhar pro Emerson Martinelli pedindo cruzamento, subiu Bora Brasil, bora pra cima Brasil Martinelli, devolveu pro Vinícius Vão a tabela, Martinelli bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Brasil Cruzamento do James Rodrigues Subiu, Gabriel Martinelli e Alisson Atrapalhado pelo Sanches Se tiver que parar o jogo, vai marcar a falta Trouxe pro pé direito, que é o bom Tentou o chute, preparou pro Carrascal Alisson Uma defesa dificílima Do goleiro do Brasil Recuperação do Carrascal James Rodrigues pro Luiz Dias Jogada perigosíssima, Alisson Sempre na primeira trave, agora vem Na primeira trave, o desvio do Vini Joga no Dinamo Moscou Na direita, cruzamento Vai fechar o Machado Atrás Fechou Luiz Dias Bateu pro gol E não pegou Legal De novo, João Pedro E o moleque entra com tudo Vai pra linha de fundo Tentou bater cruzado Pro gol Vai pra cima do Munhoz Martinelli trouxe por dentro Rodrigo Girou, bate Rodrigo Pra fora Pra fora do gol No meio que sozinho Do lado direito se apresentou o Rames Pé direito Jogou sobre Virou, boa bola pro Rames Tem liberdade o Rames O pé direito vai funcionar Ele bate pro gol E agora vai pela linha de fundo Aí Martinelli Confiança garoto Martinelli Tocou pro Rodrigo Que corte do Rodrigo Corta a zaga A bola sobrou Bruno Guimarães A bola No Rodrigo Arruma Na direita pro Rafinha Traz pra cair Um ataque É a boa Ai meu Deus Rafinha e Rodrigo Assumiu o comando Boa bola Pra Rafinha Pra fazer Rafinha Que isso Bateu de pé direito Rafinha E o Rodrigo Tentou o drible Bloqueia o cara Aí pro Luiz Dias Ele bateu Segura Lado esquerdo Agora para o Borja E vai fazer o levantamento Gol Da Colômbia A pressão Surte É feito E Richard Rios Pé na direita Vai ter mais uma estreia Portanto Do Pepe Rames Rodrigues Levantou Olha o cara De novo Luiz Dias Gol Da Colômbia A Colômbia E aí A flor E aí E aí